É assim que fica o Parque Itaimbé durante a noite. Neste trecho entre as ruas Silva Jardim e Venâncio Aires, a iluminação pública não é suficiente para iluminar as ruas e as quadras de esportes. Por conta disto, o local não é plenamente aproveitado pela população. A Associação de Amigos e Moradores do Parque tem reivindicado melhorias. Ainda neste mês, duas obras devem ser licitadas no valor de R$ 1 milhão e R$ 300 mil. A parte importante para preencher essa lacuna da quadra, porque as quadras estão totalmente abandonadas, são sangue e areia aí nelas. Eu não sei se essas quadras aqui de baixo serão premiadas, como se diz, com esse aporte, mas a iluminação é importante. Mas em cima que vem essa iluminação, nós precisamos que tenha mais coisas atrás, uma poda de árvores, um cuidado maior. De repente, uma guarda municipal vindo aí até umas 11 horas, para não se tornar tão perigoso o parque e o pessoal usufruir melhor. Uma questão observada pelos moradores é que nesta área do parque, a iluminação pública é menor em comparação com a entrada, na Avenida Nossa Senhora das Dores. Eu acho que ao invés de pensar nos pontos, deveria ser pensado no todo, num parque num todo. Ele não é separado por áreas, e sim, ele é num ponto geral. Então, acho que nos lugares onde as casas são mais frequentes, não só a parte das atividades físicas mesmo, que é o foco do parque também, deveria ser um pouco melhor planejado. Não somente a iluminação, mas principalmente a infraestrutura do chão, as calçadas que são horríveis. Nas quadras que serão revitalizadas, a iluminação é insuficiente, e o chão está danificado, o que causa lesões e também estraga os tênis. Raul mora no bairro Santa Marta, e após as aulas na UFSM, joga com os amigos. Um esporte público, sabe? Um espaço público para a galera poder fazer um esporte, poder se exercitar e tudo. Então, eu acho que é bem válido, porque todo mundo deveria ter direito ao esporte, esporte à saúde e tudo isso, né?